Haja elasticidade, pelo amor de Deus. Bom, gente, por falar em recordes, aqui vai mais um deles. O valor mais alto arrecadado em um leilão. A Casa Christie's de Nova York conseguiu 852 milhões de dólares num único dia só de leilão. Pois é, o equivalente a mais de 2 bilhões de reais. Os maiores responsáveis por esse lucro todo são dois quadros raros do artista norte-americano Andy Warhol, referência aí no estilo pop-art. As obras que representam Elvis Presley e Marlon Brando foram vendidas por mais de 150 milhões de dólares, quase 400 milhões de reais.